Rui, treinador da equipa Sénia de Hóquei Patins da Escola Libre, um homem que não é muito grande, habituado já há muitos anos ao hóquei. Rui, treinar na Escola Libre, na 3ª Divisão, é mesmo estranho para subir? Anda bem, antes de mais, boa tarde a todos os ouvintes da FM, respondendo à sua pergunta, obviamente que, o Presidente já o falou, já o disse, esse é um dos nossos grandes objetivos, obviamente que dá trabalho, mas nós estamos lá para isso, somos ambiciosos, tanto a direção de treinadores, jogadores, agora, isto é sim, é óbvio que vai haver impossíveis do caminho, mas nós estamos embutidos de um espírito de vencedores, porque, como já foi dito há bocado, eu também sou apologista disso, e já o disse, decididamente o Escola Libre não é um clube de 3ª Divisão. É bom relembrar que a Escola Libre, se não é o clube mais antigo em tempos, não é o que é para dizer, é dos mais antigos em tempos, em tempos nacionais, é verdade, tem de parar uns anitos, é um clube que tem nome, e, como eu disse, decididamente não é um clube que o lugar dele não é de 3ª Divisão. Agora, obviamente, tudo faremos, isso é garantido, até porque isso é essa imagem, é essa mensagem que eu, pessoalmente, passo aos meus jogadores, se tivermos que morrer lá dentro, vamos morrer lá dentro do Escola Libre, isso é garantido, até porque, isto não é estar aqui a puxar um bocadinho de luz, estar aqui ao Presidente, a ver se não se aumentou nada um bocadinho. Não há bem jeito, não há bem jeito, mas a direção merece, porque dentro das capacidades culto tem, vai-nos dando as condições que é possível, e que nos dá alento para continuarmos a trabalhar, a sermos melhor dia a dia, e para chegar ao fim de semana, quando começar o campeonato, devido, ter o retorno, que tanto a direção como os jogadores merecem, que é as vitórias. É óbvio que, e naturalmente, que há outras equipas, como o Tazá, que também com a mesma ambição, nós sabemos que cada vez mais a decisão é muito competitiva, mas continuam a dizer que nós temos um objetivo, e o nosso objetivo passa por, jogo a jogo, ganhá-los, e é obviamente, se ganhámos todos, subimos. Portanto, esse é o objetivo principal. Oh, Rui, treinar, como já lhe disse, a Escola Libre, é um desafio para qualquer treinador, porque é um clube histórico, um clube com um nau-au, Oliveira das Mês, por excelência, também tem uma tradição no Hockey Patins, que é pela Escola Libre, a Escola Libre é muito mais antiga, no Hockey Patins. Eu perguntava-lhe, um treinador tem, porque a época vai começar, tem aquilo que necessita, neste momento, para fazer uma boa época? Eu, por norma, antes de mais, eu conheço bem o Oliveira das Mês, o Hockey Patins da Oliveira das Mês, sei que, porque eu joguei aqui sete anos. Sim, sim, eu lembro-me disso. Portanto, sei bem a paixão que esta gente tem pelo Hockey Patins. Mas, pá, isto é assim, como eu disse, nós estamos embutidos no espírito de querer subir. E, para mim, é um prazer treinar um clube histórico como é o Escola Libre. Isto, não estamos aqui a trocar galharetos nenhumos, porque quem me conhece sabe que, normalmente, eu digo aquilo que sinto. Já tive outros convites e rejeitei-os, porque acho que estas pessoas, neste caso, na pessoa do Presidente, merece que a gente realmente tire ou ponha o clube onde ele merece, que é a segunda divisão. E, para responder diretamente a essa pergunta, para mim, é um prazer e é um orgulho treinar o Escola Libre. Muito bem. Eu passava aqui ao Hélder Cedeja, porque quando se fala no Hélder, fala-se numa referência também na Escola Libre, porque há muitos anos que está na Escola Libre. E, neste momento, penso que é o capitão da equipa, ao Hélder. Ser capitão numa equipa com uma Escola Libre, com uma tradição, como eu disse há bocadinho, também tem o seu peso. Portanto, qual é a mensagem, ou melhor, qual é a responsabilidade de um capitão passar a mensagem para os outros jogadores? A responsabilidade é, óbvio, que temos, como sendo capitão ou sub-capitão, temos as nossas responsabilidades de passar aos jogadores que chegam, aos jogadores mais novos, do que ao clube, do que temos que trabalhar para chegar a algum lado. E é isso que eu, como capitão, e o Bruno como sub-capitão, é isso que tentamos fazer, mostrar a mística do clube e tentarmos trabalhar sempre cada vez mais para conseguir os objetivos da equipa. Obviamente que estamos todos inseridos, ou vocês estão inseridos, na mesma política, que é ajudar a Escola Libre a chegar à 2ª divisão. Um capitão da equipa tem que estar sempre de acordo com o treinador, ou não é obrigatório? Não temos que estar sempre de acordo com o treinador. A verdade é que o treinador não está aqui hoje. Eu posso pensar algumas coisas de maneira diferente, mas o objetivo está lá sempre. Eu posso ter a minha opinião, o treinador terá dele, mas como é óbvio, o líder da equipa é ele. O líder da equipa é ele que lidera a equipa, para isso é que há um treinador, porque senão não precisávamos treinador. Ficava só o capitão. Claro, por isso é que ele lá está, mas se eu tiver que dizer alguma coisa, se tiver que dizer a minha maneira de pensar, eu, seja eu, seja quem for, falar com o treinador, nunca houve problema e de certeza que nunca vai haver problema por causa disso. Muito bem. O Milton, a Escola Libre, como eu já dizia, habituou-nos a este impacto. Quando se fala na escola, eu faço um clube de referência, embora não seja divisão, mas isso não quer dizer nada. Formação. Formação. Eu, antes de ir à formação, só ia retificar, mas é só acrescentar aqui um pontinho relativamente ao questionário do Rui Batista, quando estava um bocadinho a falar. A Escola Libre é um clube muito histórico, de 1923, sempre na prática do Rui Batista, também teve outras modalidades, mas focou-se sempre que a modalidade forte era sempre o Rui Batista, e foi sempre o Rui Batista, mas eu não posso deixar de dizer isto, que a Escola Libre foi introductora do Rui Batista na Zona Norte, foi a Escola Libre das Mães. E é bom que as pessoas não se esqueçam, e quem nos ouve, certamente que sabem isso, é sempre bom recordar e relembrar, e mesmo para as pessoas, aos vindouros, a quem começou a conhecer a Escola Libre, os últimos anos, saber o que foi a Escola Libre, o que foi, e que trajeto foi, que deixou a pedra. Também foi um dos fundadores da Associação de Patinagem de Alveio, que está cá em Oliveira das Mães. Está também. Muito bem. A formação. Formação. Relativamente à formação, a Escola Libre teve sempre formação, o Elro da Sereja, o capitão, fez parte da nossa formação, da Escola Libre. Formação teve, estávamos já há 16 anos, sem formação, houve uma paragem, por antigas direções, por alguns motivos, que não sei bem exatamente os que foram, e que nem interessa, mas que estávamos parados. E um clube sem formação é um clube, não é um clube sem futuro, mas é um clube mais frágil. Está mais frágilizado mediante os outros clubes, que têm formação, que têm... Porque são os vindouros, tem uma fonte, tem uma fonte de tantos adeptos, de atletas vindouros, que, passados uns anos, vão percorrer os vários escalões até a equipa sénior, para render, digamos assim, os sénioros. E é sempre muito bom, muito útil, ter atletas da casa, que sintam o clube, que sintam a mística, que sintam o clube, que saibam exatamente que cores é que estão a defender, o emblema que estão a defender, o peso da responsabilidade. Não é, como é óbvio, nós temos, nós e todos os clubes, nem há nenhum clube, que não têm atletas que aparecem do nada, vêm definir as camisolas naquele ano, ou naquela época, em determinada época, ou duas épocas, mas não têm a sua história. Não se sentem da mesma forma, podem sentir, podem gostar muito, e darem tudo lá dentro, têm o espírito de vencer. Mas não têm aquele sentimento, não têm aquela mística, que um atleta que cresceu, nasceu, cresceu, se formou ali e fez a equipa sénior. Sente de maneira diferente. Isso estava-nos a faltar, estava-nos a faltar na Escola Livre, era um bocadinho que nos faltava, e o ano passado conseguimos, após uns anos de tentar formar, e o ano passado tentámos com alguns miúdos que vieram, e alguns pais que vieram à Escola Livre das Semais, que estavam sem clube, que queriam continuar com modalidade, e o ano passado conseguimos a equipa de Benjamins e a equipa de Escoares. Este ano ainda estamos a ver se ainda é possível, porque os atletas, alguns subiram para a escalão de infantis, outros subiram para o escalão logo de imediato, que foi o Escoares, e estamos com a equipa um bocadinho, quase a expressão, partida, e com falta de guarda-redes. Continuámos na mesma, o trabalho, não deitamos a toalha ao chão, porque o mais difícil foi recomeçar o ano passado, depois de tantos anos de inatividade. No ano passado, o Heller Sereja, até foi o treinador adjunto das equipas, voltamos e agora, tanto é que temos captação ao sábado de manhã, já o ano passado tivemos, este ano temos a captação ao sábado de manhã, já fica aqui a mensagem da mãe para quem quiser, é totalmente gratuito, pode experimentar, mesmo que não queiram competir, experimento, aprende a patinar, que é ao sábado de manhã das 11 às 20h30. Muito bem, aqui fica tão bem, e serve também para isso. Como é que um clube como a Escola Libre vive em termos de orçamento? O orçamento é viver o dia-a-dia com dificuldades, já tivemos mais dificuldades, já tivemos menos, foram sempre oscilando, porque os orçamentos, as épocas são sempre diferentes, são sempre diferentes, os orçamentos são sempre diferentes, estão oscilando, mas o que não oscila são as dificuldades, as dificuldades são sempre bastantes. Temos ajuda de muitos empresários, oliverenses, que conhecem a Escola Libre, gostam da Escola Libre, que se sentem a Escola Libre, e têm muito respeito pela Escola Libre, para dar continuidade à coletividade, e não deixar morrer a coletividade e as raízes da Oliveira dos Mães. Ajuda-nos, já que estamos a falar, fica aqui o agradecimento em especial aos empresários oliverenses, ao Grupo Cacarola, Grupo Simaldos, o Sr. António Rodrigues, e tantas, tantas empresas que nos ajudam, a Nova Roja, etc., que nos ajudam a continuar o nosso caminho, que é um caminho longo, e porque uma época não demora um mês ou dois, são de preparação, demora sempre dois meses, e depois, durante o campeonato, são oito meses de campeonato. Estamos a falar de onze meses, quase? Onze meses, sim, e onze meses não são nada fáceis. Temos apoio também da Câmara Municipal, que tem sido imprescindível, o município de Alvaro das Mães, que teve sempre, e os últimos anos, teve sempre as mãos dadas com o desporto, em Alvaro das Mães, nas diversas coletividades, nas diversos desportos, e certamente que é um trabalho que o município de Alvaro das Mães se deve orgulhar pelo desporto, porque já é visto de outra forma, de outra maneira, tanto é que fomos campeões europeus, cá, já em 2003, diversos títulos que têm ganho cá em Alvaro das Mães, e sente-se, temos aqui o maior stick da Europa, sente-se, as mães, sempre o desporto, que é a Alvaro das Mães, as mães é desporto, o slogan era, já vem há uns anos para cá, e temos o apoio da Câmara Municipal, que é imprescindível, e é fundamental. Muito bem. Eu voltava ao Rui Batista, treinador da Escola Livre. Eu lembro-me perfeitamente de si, no Oliveirense, um carisma muito próprio, de capitão, penso que é daquela zona dos Carvalhos, ainda me lembro, que era ali, por ali, jogou com outras figuras aqui no Oliveirense, o Zeca Gentil, por aí fora. Infelizmente, o Zeca já não está entre nós, sim. O Rui Batista era um jogador com um carisma muito próprio, é isso que transmite também para a equipa? É um cunho pessoal? Efetivamente era. E por norma, é isso que eu tento incutir nos meus jogadores, por isso é que eu ao bocado lhe disse que a minha maneira de estar, a minha maneira de pensar, acho que é a nossa obrigação, até porque, como eu já disse, a direção dentro das capacidades deles vai cumprindo, nós temos essa obrigação de dar aquilo que temos e aquilo que não temos lá dentro, por isso é que eu uso muito esta expressão, se tivermos que morrer lá dentro, vamos morrer todos lá dentro. Porque eu era assim um bocadinho, como jogador, portanto é precisamente essa mensagem que eu tento passar aos meus jogadores. E acho que isso muitas vezes, isto é a minha maneira de, muitas vezes ganha jogos, ganha-se jogos, com esse espírito, com esse querer, com o não desistir. Este tipo de jogador, eu tenho muito orgulho dele. Eu lembro do céu de jogo aqui em Oliveira da Zemeixa, até foi precisamente nesse ano em que ficamos em 5. O Gássa mora numa traição, há dois anos. Eu adoro esse espírito. Os meus jogadores estavam a perder 11 e 1, se mora numa traição, 11 e 2 em casa. E lembro faltado, porque eu até nas coisas mais eu tiro coisas positivas. Faltava 20 segundos para acabar o jogo e eu via os meus jogadores a correr atrás da bola. Coisa que era impossível de dar a volta o resultado em 20 segundos porque estávamos a perder por 11 e 2, não era 3 e 2. É esse espírito que eu gosto nos jogadores, além de ter qualidade, como é óbvio. Mas se me der um jogador com qualidade e que não corra, que não ande, eu se calhar prefiro um jogador com menos qualidade e com garra, com raça, como a gente chama na gíria, que é comer a bola se for preciso. eu prefiro esses jogadores. Oh, Rui, sabendo que vem dos Carvalhos para cá, certamente que, teve outros convites, já me disse há pouco, é mesmo o carisma da Escola Livre que o faz treinar a Escola Livre? É, é um bocadinho e pronto, e mais uma vez, e a gente vai cair, sou uma pessoa que começa, por isso é que eu estive aqui ou antes, normalmente eu até nas escolas, quando passo, eu estou muitos anos cria raízes, comecei a criar raízes, começo, eu lembro-me aqui que todos os anos, aqui quando jogava na Lugrença, todos os anos recebia convites e aguantei-me aqui sete anos, porque eu tenho, um ponto enorme a pensar assim, onde sou bem tratado e não era, muito menos este ano, que, não é bem descente que descermos ao poço, descermos ao fundo, não é bem assim, porque não é desperstício nenhum que o Escola Livre não vai ser ou não foi o primeiro clube a deixar a terceira divisão, portanto, isto acontece a todos, e não é neste ano que eu ia abandonar o barco, porque, nos momentos difíceis, é que as pessoas precisam de ajuda e cá estamos nós para ajudados, como eu falo por mim e falo por alguns jogadores também que compreenderam isso e cá estamos para ajudar o clube a tentar pôr o clube no lugar em que merece. Muito bem, Helder, nada melhor que o capitão e um jogador para dizer como é que está o Balieiro, assim que o treinador não está ouvindo, para saber alguns problemas. O Balieiro está bem, recomendo-se, como se costumava, tanto vai começar? Sim, temos um grupo unido, temos jogadores jovens, jogadores já com muita experiência também, mas é um grupo, é um grupo unido, tanto dentro de rim como no Balieiro, é um grupo que se sabe bem, é um grupo que está consciente do que o clube quer, do que nós próprios queremos, que é a subida, como é óbvio, porque não é desperdiciar, como o Rui disse, mas os jogadores preferem jogar numa segunda divisão que numa terceira, e para estar num clube de terceira divisão, como a escola livre, acho que o objetivo só pode ser esse, subir à segunda, porque, como é o presidente disso, somos um clube que já estávamos, já há dois anos numa segunda divisão, consecutivos, por isso o objetivo é esse, e os jogadores têm plena consciência disso, também temos conscientes que vai ser um campeonato longo, um campeonato difícil, mas estamos todos a arrumar para o mesmo lado. Milton, a escola livre, a aposta é, decididamente, subir, se não subir, se não subir, não morre ninguém, Joaquim, como é óbvio, não vai, não vai, não vai ser por aí, mas, se não subir, vai ficar lá perto, mas, não nos passa outra coisa pela cabeça, a não ser subir, não nos passa, e por isso, não vemos outro cenário se não a subir, mas se por acaso acontecer, se por acaso acontecer, como é óbvio, voltamos à luta, não viramos a cara à luta, porque, muitas vezes, por um jogo que se ganha, por um jogo que se perde, o ano passado, descemos a terceira divisão, como é que descemos a terceira divisão? Quatro pontos, quatro pontos, isto aqui é traduzido em uma vitória e um empate, uma vitória e um empate, foi isso que ditou a nossa descida, por isso, também, por um ponto, podemos não subir, ou por cinco pontos, não sei, vamos à luta, vamos dar o que temos, e, certamente, se não subimos, ninguém vai ficar chateado, ninguém vai ficar chateado, vamos ficar muito magoados, muito tristes, porque fizemos um investimento, fizemos, estamos em querer, estamos a trabalhar, e, como é óbvio, agora, não queremos deitar este trabalho ao lixo, que andamos a fazer, passo a expressão, mas não vamos desperdiçar o trabalho, de atletas, de esforço, de empenho, a não ser isso, mas, às vezes, pode-nos acontecer, é que é fácil. Pegava aí, como é que está a escola livre, em termos, quando se fala na escola livre, fala-se naquele pavilhãozinho, que está ali arrumado num cantinho, como é que está, em termos de pavilhão, eu confesso que já não vou lá há algum tempo, para resolver-se mais a fé, como é que está, estruturalmente, balneários, não está tudo igual? Não, não está tudo igual, ainda bem que toca nesse ponto, a escola livre é um pavilhão que já foi construído na década de 70, e não sofreu grandes alterações durante muitos anos. Por não sofrer alterações, ele ficou com algumas lacunas, a nível balneários, a nível de piso, e toda a instalação, a cobertura, a cobertura foi-se fazendo, outras direções colocaram cobertura nova, foi feita a pintura de pavilhão, também por fora, levou-se a cara ao pavilhão, há uns anos atrás, há dois anos fizemos um balneário novo, porquê? Porque a escola livre só tinha três balneários, três balneários, ou seja, o pavilhão não estava a dar a devida utilização, que era a tua vida. Exatamente, tínhamos que centralizar o espaço, porque obrigava a haver ali uma paragem de três quartos de hora, uma hora, mais ou menos, para que a outra equipa se equipasse, se desequipasse, e para dar lugar a outra equipa para se equipar, depois o que é assinante, ou seja, perdia-se ali bastante tempo. Com quatro balneários, saem duas equipas, já entram duas equipas, já estão equipadas. Também fizemos esse balneário, fizemos uma lavandaria, porque não tínhamos, fizemos também alterações a nível da nossa casa de máquinas, também ficou bem estruturada, porque antes estava um bocadinho num canto que é tudo improvisado, agora não, está devidamente definido, o lugar da lavandaria, da casa das máquinas, o quarto balneário, também intervencionamos a parte, neste último verão, da oficina e a parte da oficina do pavilhão e da Encerramento Aspetins, onde se guarda o material esportivo, também foi intervencionado, ficou com outro aspecto, e com alguma reação de aspecto, mas ficou com outra qualidade. De dinamismo. De dinamismo. E, ultimamente, no último mês, fizemos uma intervenção a nível de piso, a nível de piso, que a Azemade foi e tem sido incansável, a empresa Azemade, que é nosso patrocinador a nível de STIGs, fica aqui um agradecimento também, a Azemade limitada, que há bocadinho até, peço desculpa, mas passou, não é que esteja esquecido, está-nos sempre, é uma empresa presente, sempre muito presente na Escola Livre de Azemais, embora ele também jogue nos veteranos, por isso, a presença dele não passa a despercebida, do Paulo, mas, ultimamente, com a ajuda da empresa Azemade, colocamos lá o piso no nosso ginásio, e vamos ver, vamos ver, depois do ginásio, quem sabe, se não, colocamos, porque o piso, como disse bem, conheço a Escola Livre há muitos anos, embora já lá não vá, mas conheço a Escola Livre, aquilo, como é que está, foi feito umas pinturas a nível do interior, colocamos iluminação LED no pavilhão, porque a iluminação estava muito obsoleta, além de ser as contas muito despendiosas, as contas mensais, o nível de eletricidade era muito despendioso, estávamos a dar muita manutenção, porque era uma instalação antiga, com lâmpadas muito antigas, e a própria iluminação estava muito obsoleta, a ter de dar bastante despesa, a nível de manutenção, trocamos tudo para LEDs, o consumo baixou, baixou um bocadinho, dá-me o dobro da iluminação, ou seja, o pavilhão com a nova... Caixa-se menos e vê-se mais? Claro que sim, vê-se muito mais, vê-se o dobro daquilo que se via, ou mais do dobro, ou seja, o ringue foi todo pintado, foi todo remarcado, algumas partes do pavilhão foi pintado, está com outro aspecto, está, estão passando ao, ao tradicional, o que lhes me dizia, está com outro ar, está com outro ar, a nível de balneários, e a próxima, só para terminar, Joaquim, só vou dizer isto, que também é importante, vamos fazer a segunda cabine de árbitros, logo que possível, não tem que ser amanhã, tem que ser aquilo mesmo, mas logo que possível, fazemos com a segunda cabine de árbitros, porque só temos uma cabine, e quando começa um jogo, estamos com o mesmo problema, que tínhamos no balneário, no outro, por isso, é uma das necessidades. Muito bem, nós, a conversa, como vê, está a avançar, nós estamos quase no final, Milton, quer deixar alguma mensagem, algum agradecimento, esteja à vontade. Sim, claro que não posso deixar de agradecer, a todos os agradecimentos que já fiz, também quero agradecer a todos os atletas, à equipa técnica, ao rebobista, a todos os atletas, à direcção, a todos, todos os sócios que nos têm apoiado, todos os atletas que confiaram, que confiam, e que aceitaram o desafio, aceitaram e acreditam no desafio, acreditam na escola livre, na verdadeira raça da escola livre, e no nosso querer, o nosso agradecimento a todos os atletas, à equipa técnica, aos sócios, a quem nos apoia, à Câmara Municipal, a todos os empresários, e a todos os oliverenses com óbvio, porque em Oliveira das Mães, há muitos oliverenses escolares, como é óbvio, a escola livre é um clube muito querido, que é em Oliveira das Mães, e as pessoas de Oliveira das Mães não são oliverenses, são oliverenses de clube, mas também são oliverenses escolares. Muito bem, eu agradeço ao Milton Soares, presidente da escola livre, Alda Cereja, capitão também da escola livre, Rui Batista, muito obrigado também, treinador da escola livre, o meu agradecimento por aceitar o nosso convite, lembro-lhe que estarámos a dispor, para qualquer coisa que necessitem, fiquem à vontade, às Mães FM, terminar aqui esta entrevista com responsáveis da escola livre, nós voltamos de lá, até já. Música, Música, Legenda Adriana Zanotto